Olá, consultores e consultoras! Eu sou o nosso meio de consultoria e hoje eu quero falar com você sobre quais são os melhores clientes para os consultores iniciantes. Isso mesmo! É importante pensar nisso? Existem os melhores clientes para quem está começando? Vou falar sobre isso com você que vai ficar comigo até o final dessa aula, tá? Débora está aqui, ela lá também, Jefferson, Moranguinho, Angélica, Júlia, JR InfoService, Luca, Milena, Giovana, Adiane, Ediane, Geise, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos ao meio de consultoria. Iradi também está aqui, Valéria, um ótimo dia para vocês, excelentes consultorias. Me conte aqui de onde você é, quero conhecer mais sobre você, de que região você está nos assistindo. Nilzete está aqui. Ô, Zay, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu quero falar com vocês sobre os melhores clientes para os consultores iniciantes. Ontem eu já falei um pouco sobre isso, dei alguns exemplos, mas eu quero que nessa aula a gente foque só sobre esse assunto, tá? Ontem eu falei sobre serviços também. Se você não assistiu as nossas aulas dessa semana ainda, de segunda e de terça, nós deixamos elas salvas aqui no Instagram, para quem está no YouTube também tem aula salva aqui, tá bom? E aí você consegue acompanhar as sequências de aulas da semana. Inclusive, eu quero muito que vocês me ajudem, tá? Em pensar em temas para o nosso meio de consultoria. Quero que vocês tragam aqui quais são suas dúvidas, suas necessidades, para que a gente possa falar sobre isso ao meio-dia aqui no Instagram, tá? Olha aí, a Laiane de Goiás, Iradir de Jatobá, Pernambuco, Managuinho de Recife, Havan de Campinas, olha que legal. O Jefferson de Belo Horizonte, Geis de Recife também, Débora de Salvador, Nilzete de Salvador, Olha aí, ó, galera de Salvador, de Recife, já troca figurinha para poder atuar como consultores juntos, já que são, né, da mesma região. A Isa também está aqui, Ana Vitória, Dona Luzia, Arilânia também está aqui com a gente, do Ceará, Juju, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Então vamos lá, quando a gente está pensando em começar em uma nova área, é importante que a gente seja inteligente e estratégico. Não dá para começar de qualquer jeito. Ah, eu vou começar a ser consultor, consultora, e saio fazendo qualquer coisa, achando que isso vai dar certo. Quem é meu aluno da imersão sabe que a gente dá vários direcionamentos para você começar. Na imersão a gente tem um módulo que chama Planejamento Estratégico de Carreira. Qual que é o objetivo desse módulo? Justamente que você planeje os seus próximos passos, que você saiba o que você precisa fazer, e você não cometa erros desnecessários. A Juliana de Aracaju está aqui com a gente também, a Renata de Salinópolis também, que legal, sejam bem-vindos. E aí, por que eu decidi colocar isso na imersão, que é o nosso curso completo de consultoria de alimentos? Vocês conhecem a imersão, gente? Tem aluno da imersão aqui? Deixa eu saber se tem aluno da imersão. É o nosso curso completo de consultoria, que vai te preparar do zero ao avançado. Ou seja, você que não sabe nada de consultoria vai aprender como fazer consultorias, e se você já atua, você vai melhorar o seu desempenho como consultor, tá? A Daia de Cachoeirinha também está aqui com a gente, seja bem-vinda. E aí, ó, a Juliana é da imersão. Sempre tem aluno da imersão aqui no meio-dia, né? Os meus alunos estão sempre antenados ao que rola aqui no consultora de alimentos. E por que a gente colocou esse módulo, então? Para que você possa começar do jeito certo, com estratégia, com ferramentas, com uma visão de mercado, para que você saiba organizar o seu próprio negócio e você não cometer erros desnecessários. A Débora já concluiu esse curso, é ótimo. Que bom. A Nathalie está aqui com a gente também, também é nossa aluna da imersão. Seja bem-vinda. Mário Serqueira está aqui. Débora. Pessoal chegando, sejam todos muito bem-vindos. Então, por que é importante, na hora de escolher os clientes, você também ser estratégico? Porque você está começando, né? Você está dando os seus primeiros passos. Então, não exija de você algo além do que você está em condições de entregar, tá? Eu sou uma consultora, a gente que atua há mais de 10 anos, já atende diferentes tipos de clientes. Então, eu posso me permitir hoje a fazer coisas, né? Que o iniciante não consegue ainda. E que eu lá atrás, quando era iniciante, também não conseguia, né? Então, a gente vai começando a atuação do zero. E a gente vai aumentando as nossas possibilidades, os desafios dessas possibilidades com a prática. Então, não se cobre por algo que você ainda não está fazendo ou que você ainda não consegue fazer. Está tudo certo você começar do começo. É a maneira correta, inclusive, de se começar, né? Olha aí, a Giovana também está aqui com a gente. Então, qual que é o meu direcionamento para quem é iniciante? Quem aqui é iniciante? Me conta aqui, Mariana. Estou começando agora. Estou pensando em atuar como consultora. Estou definindo algumas coisas ainda para eu começar. Vai me falando aqui que eu quero saber, tá? Por que eu estou falando isso? Para que eu possa entender seu momento e eu posso dar direcionamentos bem assertivos aqui, tá? Para quem está começando, para quem quer tirar a consultoria do papel, né? Ah, é um plano, mas eu não comecei ainda. E se você não começou, tenho que te dizer que você está atrasado, está atrasada, porque esse mercado só cresce e você não começar, já está fazendo você perder a oportunidade de crescimento profissional. Tenho que te falar isso, sendo bem sincera com você. Enquanto você não começa, tem vários profissionais começando, conseguindo clientes e você está ficando para trás. Então, chega, né? De ficar só no pensamento, só no querer e comece a fazer então. Tá, a Daia não começou ainda, a Vã também não. Vã é nossa aluna, não é? A Milka também é nossa aluna. Tem que começar. Estou estudando muito, já adquiri seu livro para iniciantes. Que legal, é isso aí. A capacitação é o primeiro passo. Sou formada há 16 anos em nutrição, porém quero me arriscar nesse novo segmento. Vã, quer se arriscar quando? Marca uma data para você começar. Não fica só no querer, no deixar no imaginário, sabe? Pela coisa, já eu quero. Quem sabe um dia, mês que vem, semana que vem, ano que vem, isso daí nunca chega. Então pensa numa data, ó, a partir de julho eu quero começar. Tá, o dia de julho eu vou começar. Sabe, se comprometa com você, com o seu crescimento profissional, tá, a sua escada do sucesso, só você pode subir. Tá? Deixa eu ver, sou estudante de tecnologia e alimentos. Que legal, Samiriza. Isso aí, se capacitando. Sou sim. E estou todos os dias estudando. Muito bem, em dois meses. Ó, eu vou cobrar, hein, Vance? Você é a nossa aluna, que eu sei, que eu lembro do seu nome aqui. E eu vou te cobrar, hein? Você sabe que eu cobro. Os meus alunos da imersão recebem um acompanhamento muito de perto comigo, principalmente os que estão lá no Instagram. Quem não está no Instagram ainda e aluno da imersão está perdendo um acompanhamento top que a gente está fazendo lá. E é isso, tem que se comprometer. Ó, minha meta é pra agosto, eu quero concluir o curso. Vance, você não precisa concluir o curso pra começar, viu? Você sabe disso. Você sabe disso. Então, não, não fique arrumando pretextos, tá? Comecei com o seu curso RDC, é ótimo. Que bom, Suzana. Fico feliz de saber. É muito top o curso. Ai, gente, nossos alunos aqui, falando da imersão, falando do curso RDC, aqui no consultório de alimentos nós temos vários cursos e capacitam um profissional da área de alimentos pra atuar como consultor. E aí, voltando ao nosso assunto do cliente, eu vou dar alguns adicionamentos pra vocês sobre como escolher os seus primeiros clientes. Ontem eu falei um pouco sobre isso, mas hoje eu quero me aprofundar um pouco mais, tá? Comprei RDC essa semana, arrasou, começa a estudar já, hein? Você ainda não organizou a agenda da semana pra estudar, já organiza. O importante é vocês, né, estarem nos cursos e estarem estudando. Gente, tem muita gente que adquire curso que é um investimento pra sua carreira e não faz, gente. ou faz assim, ó, trancos e barrancos, sabe? Gente, se comprometa com a sua carreira, se comprometa com você, sabe? É sério isso. Até quando você vai ficar adiando as coisas, empurrando as coisas com a barriga? Eu pego no pé mesmo, tá? Porque eu quero ver vocês crescendo, eu quero ver vocês atuando. Não tô aqui pra dar tapinha nas costas de ninguém. Tô aqui pra fazer vocês agirem e atuarem, tá? Então, assim, comprou o curso, tá no curso? Seja meu, seja o curso que você quiser fazer, faça, faça e aplique, tá? Aplique, porque você, porque você, é, precisa, é, ter essa preparação, tá, pra atuar. Josivan, Josivan, eu tenho 10 anos, mais de 10 anos de experiência como consultora. Eu criei um método de trabalho pra que você consiga atuar como consultor em qualquer tipo de estabelecimento. através do meu método você vai ter as minhas estratégias, as minhas ferramentas, o meu direcionamento. Você não vai ser só mais um aluno de um curso meu, você vai ser um consultor preparado pra atuar na sua cidade, na sua região, em qualquer tipo de estabelecimento. Meu propósito não é que você seja mais um aluno, e sim que você seja um consultor como você também deseja ser. Com o seu primeiro contrato fechado, você já paga o seu investimento no curso. Então, assim, pense em quantos ganhos você vai ter investindo nesse curso. Não é só a questão do valor do curso, mas o quanto que você ganha pro resto da sua vida atuando como consultor de alimentos. Então, é um investimento que você faz hoje, mas que você vai ter o retorno com cada cliente que você fechar. E a gente tá aqui pra te acompanhar, pra te ajudar, pra te direcionar, pra que você seja realmente um consultor com clientes e que você viva de consultoria. Então, você tá focando no preço e não nos ganhos que você tem com esse investimento. Então, foca na sua carreira, no seu futuro profissional como consultor de alimentos. Esse é um passo que você vai dar que eu te garanto que você vai ter retorno. Não só no seu bolso, como em todos os sonhos e metas que você deseja realizar profissionalmente e pessoalmente também. Tá? Então, gente, é a mesma questão que o Jô Civan levantou aqui quando o cliente fala pra gente, por exemplo, que um processo é caro. Quando o cliente falar isso pra você, você tem que mostrar pra ele quais são os ganhos que ele tem com o seu processo. Quantas transformações você traz pro estabelecimento de um cliente? Quanto que você pode mudar a realidade daquele estabelecimento com o seu processo de consultoria? Tem muitos donos de estabelecimentos, por exemplo, que não tem fichas técnicas e ficha técnica reduz desperdício, padroniza processo, traz tantos ganhos pra esse estabelecimento, tipo assim, por anos. Então, assim, se ele focar só no valor da ficha técnica, ele pode sim pensar que é caro. Mas se ele focar no quanto de desperdício que ele perde de ter, no quanto de lucro que ele começa a ter, no quanto que ele faz o negócio dele crescer, aumentar as vendas, os atendimentos, melhorar a lucratividade mesmo, você percebe que é diferente? Então, assim, é um processo de consultoria que vai ter um valor, claro, porque é um trabalho de um profissional, mas que vai trazer tantos ganhos pra aquele estabelecimento que vale muito mais do que o valor que esse dono vai investir naquele serviço especificamente. Então, vamos parar de focar no preço e vamos focar nos ganhos. O que eu ganho investindo nisso? Quais são os retornos que eu terei? E quais são as facilidades que eu terei também? Porque como meu aluno da imersão, você não vai só assistir aulas, você vai ter o meu acompanhamento em todos os desafios que você tiver. Você vai ter todas as minhas planilhas, todas as minhas ferramentas de estruturação da sua consultoria, todos os meus modelos de pop, todos os meus modelos de cartazes educativos, todos os roteiros de treinamentos, de dinâmicas, de checklists, de avaliações que você poderia levar anos para conseguir montar esse arsenal de ferramentas, concorda? Então, assim, gente, é um investimento para a sua carreira. Claro que é uma decisão sua também investir e ter todos esses ganhos e todo esse retorno durante todos os anos que você vai atuar. A decisão sempre vai ser sua, tá? Estou no terceiro período de nutrição. Precisa estar formada para trabalhar como consultora? Que linha precisa, tá? Precisa porque é a sua formação em nutrição que vai te trazer essa atribuição. Como estudante, você ainda não tem essa atribuição para ser uma consultora de alimentos, tá? Então, o que eu te recomendo já que você está aí estudando ainda? Que você já comece a estudar consultoria, que você já comece a entender do mercado, que você já comece a saber elaborar as documentações, que você já entenda de legislação, porque são todos assuntos que você não vai ver durante a faculdade, tá? Ou se ver, vai ser de uma forma muito superficial. Então, o que eu te recomendo? Que você comece a conhecer esse mercado da consultoria, já que é uma área que você já entende que quer atuar. Estude legislação, estude as ferramentas, estude os tipos de clientes, os tipos de serviços. Nós temos vários alunos da imersão que já, que são estudantes e já estão fazendo o curso justamente porque qual que é o planejamento deles, qual que é a estratégia que eles estão usando. assim que eu me formar, eu já estou pronto para ser um consultor. Eu não tenho que pegar o meu diploma e passar mais tantos meses estudando consultoria para eu começar, entende? Então, essa é a estratégia que os alunos, né, os que são estudantes ainda estão fazendo. Já estão se preparando para quando pegar o diploma na mão ou certificar de conclusão de curso, já começar a atender os clientes sem ter que ficar estudando ainda isso, tá? Já fiz todos os cursos e imersões e digo valem cada centavo e fizeram toda a diferença na minha vida de consultora. Arrasou, Nathalie! Deixa eu ver quem mais. Estou querendo fazer o curso para me aprofundar no assunto. Faz sim, Kelina, vale muito a pena, tá? Porque você vai ter toda essa bagagem e essa preparação para você começar. Quando você encerrar a faculdade, você já pode começar, tá? Você já está pronta para começar. E aí, gente, falando dos clientes, qual que é a estratégia e o direcionamento que eu dou para você? Que você analise a sua cidade, quais são os estabelecimentos que mais tem na sua cidade e que você foque em quatro principais que eu vou dizer aqui para você agora. Cafeterias, lanchonetes, lojas de conveniência e barzinhos. Por que eu estou citando esses quatro? Primeiro, porque tem aos montes na sua cidade, tá? Lanchonetes e barzinhos principalmente. Cafeterias nos grandes centros, em shoppings também tem, tá? Então, primeiros pontos são esses, porque tem muitos. Então, você tem a possibilidade de começar e ter vários clientes logo de começo, tá? Logo de início de carreira. Qual que é o segundo ponto em relação a esses quatro tipos de clientes? É o que eles têm em comum. Eles são estabelecimentos que têm uma estrutura mais enxuta. Por que a estrutura deles é enxuta? Porque eles têm processos simples. Então, por exemplo, eu vou falar da lanchonete. Geralmente, uma lanchonete, estou falando das lanchonetes de uma forma geral, tá, gente? Tem lanchonetes que têm particularidades? Sempre tem. Mas, no geral, as lanchonetes são estabelecimentos que trabalham ali com sucos, com refrigerantes, com salgados, né? A grande maioria trabalha ali com coxinha, esfirra, algumas fazem o lanche mesmo, mas a grande maioria durante o dia trabalha com esses salgados mais rápidos, que a pessoa passa, compra e já sai comendo, né? E aí, claro, tem outras opções de produtos, mas o principal são esses. E, geralmente, as lanchonetes compram esses salgados de outros locais, né? De empresas que fazem e eles revendem. Então, eles assam e vendem, né? As cafeterias, a mesma coisa, trabalham ali com os cafés, as bebidas quentes e frias, mas também tem doces, bolos e salgados que são comprados de fora e revendem. Então, isso traz uma facilidade no funcionamento desse negócio e traz uma estrutura, né? Exige, então, uma estrutura mais simples. Eu não preciso ter grandes áreas de manipulação, eu não preciso ter muitos equipamentos, não preciso ter muitos processos, tá? Além disso, esse estabelecimento, além de ter uma estrutura mais enxuta, né? E operações mais simples, tem um cardápio mais enxuto, então, e tem uma equipe menor. Por que eu recomendo esse tipo de cliente para você começar? Porque como consultor na prática, isso, gente, poucas pessoas vão falar para vocês, tá? Falar, ah, comece de qualquer lugar, atende qualquer cliente, você que escolhe, eu poderia falar isso também, mas eu estou dando esse direcionamento para você, porque eu sei que você está começando. E aí, para quem está começando, não adianta eu querer entregar um desafio como, por exemplo, um supermercado. O meu primeiro cliente é um supermercado, imagina, se você não tem experiência anterior no supermercado, é, assim, um baita de um desafio. Por quê? Porque você vai ter que lidar com muita gente, muitos processos, muitos setores, uma estrutura gigantesca. Imagina o tamanho desse manual, o tamanho, a quantidade de pops que você vai ter que elaborar, a quantidade de planilhas que esse estabelecimento tem e treinamento, imagine quantos treinamentos você vai ter que dar. Para um construtor iniciante, isso é um desafio muito grande, tá? Não estou dizendo que não daria certo, com certeza daria porque você se preparou para atender, mas, assim, eu acho que é um desafio que você não precisa encarar no início, tá? Então, assim, para quem está começando, comece com esses que eu citei. E aí, você vai poder fazer uma consultoria com uma atenção muito bacana para o seu cliente, orientações para a equipe, você vai lidar com poucas pessoas, então, seus treinamentos, você vai começar a se treinar treinando, né? Então, assim, você vai começar a perceber o que você tem que melhorar nesses treinamentos, o seu próximo treinamento vai ser melhor e essa equipe vai começar a te dar feedbacks que você pode pedir do que eles querem que melhorem no seu treinamento. É sempre importante você que está começando pedir uma avaliação do seu cliente para ele te dizer, ó, isso é legal, isso não é, melhora isso, ó, isso eu entendi, isso não, sua explicação nisso não foi clara para que você possa ir melhorando o seu trabalho, tá? Aperfeituando o seu trabalho. E sempre que você treinar, você dá atenção total para essa equipe que é uma equipe pequena, então, você vai conseguir dar conta disso. questão de documentações, como eu disse, vão ser menos pops, um manual mais fácil de elaborar, menos complexo, né? Você vai conseguir fazer adequações bem específicas porque é um local que tem uma estrutura menor, que tem processos mais simples, então, suas adequações serão pontuais, né, em relação a esse cenário. Então, assim, para quem está começando, eu recomendo realmente começar do começo, começar num estabelecimento que vai te trazer essa segurança para você fazer um trabalho muito bacana. entende? E, claro, tendo ferramentas, tendo estratégias, tendo direcionamentos, você com certeza vai entregar um trabalho incrível, tá? E aí, para quem é nosso aluno da imersão, como eu já citei, você tem acesso a todas as ferramentas que a gente usa aqui no consultório de alimentos, então, é só você ir lá no portal de aulas, baixar os nossos modelos, aplica aí nos seus clientes, isso vai facilitar muito o seu trabalho, você não ter que parar para criar uma planilha porque já está tudo lá, você não ter que parar para fazer um checklist porque já tem lá, você não ter que parar para fazer um cartaz educativo porque já tem lá, é só você baixar, imprimir, aplicar ali no seu cliente, então, assim, os processos já estão bem mastigados e prontos para quem é nosso aluno para poder usar, tá? Mas, para você que está começando, o meu direcionamento é seja estratégico, inteligente na hora de planejar a sua carreira, inclusive na hora de escolher os seus clientes, né? Então, na hora de você pensar por onde eu vou começar, quais clientes eu vou visitar e falar do meu trabalho ou para quais clientes que eu vou oferecer os meus serviços, comece por esses que eu citei, tá? Te garanto que vai ser um processo tranquilo, bacana de se fazer e que você vai ter todas as condições de entregar o melhor resultado para o seu cliente, tá? Claro que se forem surgindo dúvidas, a gente sempre está aqui para ajudar você, para te direcionar, te mostrar quais são os melhores caminhos, quais são os cursos que tem aqui no Consola, que mais vão te ajudar nos seus momentos profissionais para que você possa se capacitar e possa fazer um processo de consultoria com bons resultados, tanto para você como para os seus clientes. Dúvidas, gente, sobre esse assunto, sobre esses principais clientes, sobre a consultoria de uma forma geral, aproveitem que a gente está aqui online para a gente falar sobre isso, certo? Espero ter ajudado vocês com essa estratégia dos clientes, escolha clientes com operações mais simples, estrutura mais simples, com cardápio mais enxuto, com equipe menor, porque para você que está iniciando é o cenário ideal para você entregar o melhor serviço para o seu cliente, tá? Se você ficou com dúvida sobre esse assunto também, o vídeo vai ficar salvo, é só você mandar a sua dúvida aqui para mim, certo? Um beijo para você, que Deus te abençoe, excelentes consultorias, a gente se encontra amanhã no meio de consultoria, até lá!